O Suposto Encontro 29 de Fevereiro de 2020 Miami, Flórida 5 e 15 Dizem que o melhor acontece quando você menos espera Mas o pior também A minha saída é sempre buscar enxergar o lado bom de tudo E nesse dia quando eu nem me lembrava ele apareceu Eu me perguntei se realmente ali estava o Rei das Arrancadas sem trono e sem destaque E sim Era ele Aí me lembrei do enorme laço de veludo que envolvia o Celta Meu primeiro carro 1.0 de 62 cavalos Todo mundo tem uma história com algum carro Todo carro tem uma história Que para uns será comum Para outros Extraordinária O Challenger tem um ar vintage Ele não se parece com nada do que vemos por aí A personalidade o acompanha Na direção Na direção Pude perceber que ele também se mostra agressivo E o que mais me chama a atenção É o poderoso som do motor E eu já estava lá fazendo os stories Para tentar mostrar logo para vocês Mas quem constrói os veículos Insiste em nomeá-los com palavras de atmosfera maléfica O que não me impede de admirar Tamanha perspicácia da engenharia Eu vou tentar gravar com ele agora Tamanha perspicácia da engenharia O coração deste Challenger é um Hemi V8 de 6.2 litros, supercharged, mesmo motor do Hellcat, porém com dezenas de modificações, pneus próprios para arrancada, outra calibragem para entregar 819 cavalos ou 850 se abastecido com combustível de competição. O torque? Brutais, 106,5 quilos. 0 a 96,5 quilômetros por hora em 2,3 segundos. Na época do lançamento, em 2017, ele reivindicou vários títulos. Um deles, carro de produção mais rápido a percorrer o quarto de milha. Ele cumpriu os 402 metros em 9,65 segundos, atingindo 225 quilômetros por hora. Ainda que ele tenha sido criado para atuar nas drag strips, foi tecnicamente banido das pistas. A Federação de Arrancadas dos Estados Unidos, a National Hot Rod Association, determina que carros de produção que percorrem o quarto de milha em menos de 9,99 segundos e acima dos 217 quilômetros por hora, são obrigados a instalar a gaiola de proteção para o piloto. Portanto, arrancada somente com equipamento de segurança. Mas agora era a minha vez de encarar o Demon. Eu não estava sozinha. Um anjo foi enviado, eu acredito. Este é o Noah. Noé. Nome bíblico. Nome bíblico. Nome bíblico. Todo carro tem uma história. Dodge Challenger SRT Demon. Já nasceu com a morte anunciada. Versão limitada a 3.300 unidades. Um muscle card arrancada, homologado para as ruas, mas não para uso diário. Tamanha potestade requereu três fontes para sugar todo o ar. O air grabber sobre o capô. O air catcher, uma abertura no farol interno do lado do motorista. E outra abertura, perto das caixas de rodas. Quase imperceptível. Juntas, proporcionam um fluxo de ar de 32.500 litros por minuto. O maior volume de indução entre os automóveis de produção, segundo a Dodge. Eles também ajudam a reduzir a temperatura do ar da admissão, incrementando as respostas do motor. E para aliviar o calor infernal, o sistema SRT Power Chiller direciona o gás refrigerante do ar-condicionado da cabine para o motor, ajudando a baixar ainda mais a temperatura do supercharger. O sistema de injeção de combustível tem duas bombas de dois estágios, o que permite o Demon ser abastecido com gasolina com mais de 100 octanas. Mas para isso é preciso usar o Demon Crate, um kit de opcionais em um case, que pode ser transportado no porta-malas. E inclui filtro de ar menos restritivo, rodas e pneus dianteiros mais finos, para as arrancadas, diversas ferramentas e um módulo de controle para utilizar combustível especial de competição. O sistema pode ser acionado por um botão no painel e extrai o máximo da gasolina de alta octanagem. Com gasolina premium de 91 octanas, são gerados 819 cavalos e 99,1 quilos de torque. E ainda é possível usar outra chave, de cor preta, e que limita a potência a 506 cavalos. E quando o propósito for somente manobrá-lo, existe o modo de condução Wallet, que limita os giros a 4 mil rotações por minuto, reduz a saída de torque e muda as relações do câmbio para fazer o carro partir em segunda marcha. A transmissão automática de 8 velocidades também é a mesma do Hellcat, mas com mudanças que incluíram, por exemplo, um conversor de torque. Há ainda dois sistemas próprios para arrancadas. Um bloqueia a transmissão e mantém o carro imobilizado enquanto o motor gira a até 2.350 rotações por minuto. E as aletas atrás do volante se transformam em gatilhos. A Dodge afirma que o tempo de reação é até 30% melhor do que na partida por pedais. E o outro permite encher o supercharger de ar antes da arrancada, avançando ou atrasando o ponto de ignição para equilibrar as rotações e o torque. E conforme a pressão no acelerador, o comportamento dos amortecedores muda. Os pneus são da NITO, desenvolvidos especialmente para o DIMON, e próprios para a arrancada, mas autorizados para as ruas. O DIMON ainda tem um modo de condução chamado DRAG. Nele, o controle de tração é desligado para permitir esquentar os pneus com um burn-out. Mas, por segurança, o controle de estabilidade permanece sempre ativado. Em puxadas fortes, o peso do carro é transferido para trás e deixa o eixo dianteiro suspenso. O DIMON precisou ter 90 kg a menos do que o Hellcat. Com a dieta, perdeu itens como o sistema de som, o carpete do porta-malas, materiais de isolamento acústico, sensores de estacionamento e até a tampa do estepe, e inclusive os bancos do passageiro dianteiro e o banco traseiro. Mas que puderam ser instalados como opcionais, cada um pelo valor simbólico de 1 dólar. Como vemos, este DIMON só recebeu o banco do passageiro da frente. Se o cliente quisesse comodidades de carros normais, teria que comprar como item opcional. Fica a dúvida. Os 3.300 primeiros donos do DIMON ganharam um curso de pilotagem de alta performance no Arizona, onde fica a High Performance Driving School da Dodge SRT. Mas e quem comprá-lo depois? Este vermelho custa 135 mil dólares. Se o cliente quisesse comodidades de carros normais, comodidades de carros normais, Música Ok, recording? Música And that's it. Cut. There's someone there. My daughter. Bye. Thank you so much, Noah. Of course. Bye.